Olá meus caros traders, estudantes e empreendedores, vocês que acompanham o canal da Accelerix Sport, esse é o segundo vídeo dessa série, os 10 hábitos dos traders de sucesso. Você gostaria de levantar a taça do sucesso e ter os resultados que o sucesso te dá? Então acompanha esse vídeo até o final, vamos falar de mais 5 dicas para você alcançar esse sucesso. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, aproveita e clique também no sininho para ser notificado dos vídeos. Acompanha esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos falar hoje de mais 5 hábitos dos traders de sucesso. Você quer ser um trader campeão e levantar a taça das vendas, ganhar bastante dinheiro e se superar na sua carreira? Esses 5 hábitos que nós vamos falar agora vão te ajudar nisso. Então o sexto hábito, promova lançamentos. Lançamento de que? Produtos e serviços, tá? E tem dois livros que me ajudam muito a pensar nos lançamentos. Um livro é esse aqui, ó. A Estratégia do Oceano Azul, da editora Campos, tá? É um livro, é um best-seller. E aqui você entende como criar mercados e produtos com menos concorrência. Que é isso que simboliza o Oceano Azul. E hoje o marketing digital e as tecnologias têm essa possibilidade. É importante você ter esse livro. Um outro livro que também é muito interessante é esse aqui, O Poder do Hábito. Esse livro tem pelo menos 100 páginas de fontes bibliográficas que o autor usou. Então ele é científico. E por que eu indico esse livro quando você está falando de lançamento de produto? Porque aqui tem vários cases que eles avaliam dos hábitos de consumo, como promover para criar um mercado. Porque um vendedor que não tem novidade para oferecer para os seus clientes, ele começa a ser superado pela concorrência. Então você precisa ter ideia para, inclusive, sugerir para a sua empresa, para os seus fornecedores e chegar na frente do seu cliente com ideias novas. Então é fundamental isso. Esta é a sexta dica. Lançamento. Agora vamos falar da sétima dica. Gestão comercial 1 a 1. Que é o CRM. Gestão comercial 1 a 1. Tem um livro também da minha biblioteca. Esse aqui, Empresa 1 a 1, da editora Campos. Escrito pelo Don Peppers e a Marta Rogers. E fala aqui sobre CRM. O que é isso? É o relacionamento com os clientes de forma tecnológica, sistemática. Ou seja, você precisa ter um software para fazer essa gestão, para você enxergar os hábitos e os costumes de compra do cliente. Além do mais, acompanhar o que está muito falado hoje, que é uma funil de vendas, ou pipeline de vendas. O que é isso? É acompanhar a evolução. Desde que ele é um prospecto, ou prospect, até que ele se torne um cliente, e depois um cliente recorrente. Então você precisa trabalhar esse assunto. Porque um trader internacional, que não faz a gestão da evolução dos clientes, você não renova, você não prospecta novos mercados. E você fica limitado. Então é importante você desenvolver isso daí. Bom, oitavo hábito dos traders de sucesso. É a especialização. Você precisa se especializar. Especializar numa área. Por exemplo, eu sou especialista na área têxtil. E procuro estar sempre conhecendo novos conteúdos e tal. Você pode se especializar em N áreas. De preferência, no mercado que você atua aí na sua região. Inclusive nós temos um curso na nossa plataforma aceleraxport.com que fala das sete competências do trader profissional. E uma delas é a especialização. Nesse curso você vai ver como se especializa e como você adquire uma vantagem competitiva. Porque quem não é especialista em uma área, não consegue encantar o cliente. O vendedor que faz tudo acaba não fazendo nada. O sabe tudo, o que conhece tudo não existe. Então você precisa ter especialização. Essa é a oitava dica. Vamos para a nona dica. Procure desenvolver pelo menos um segundo idioma, além do português. Então uma dica. Linguagem universal. Business English. Hoje você tem curso de inglês que você pode aprender pelo celular. Inclusive nós estamos negociando uma parceria com uma escola de idiomas para oferecer para vocês com desconto. Ainda em 2020 nós vamos anunciar essa parceria com a escola de idiomas. Mas procure desenvolver o inglês, o espanhol, o mandarim. Por que não? Porque nessa nova era você está integrado, globalizado. Tem muito trader que quer exportar ou importar e não fala uma segunda língua. Complicado. Então procure investir nisso. E agora vem o décimo hábito dos traders de sucesso. Eu vou sugerir para você um outro livro que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, da editora Gente. Esse livro aqui é um best-seller. E procure ser uma pessoa proativa. Porque quem é o responsável, afinal de contas, pela nossa vida somos nós mesmos. Então você que tem o dever, e Paulo Vieira fala muito sobre autorresponsabilidade, você é autorresponsável pela sua vida e pelos seus resultados. Procure ter isso em mente e buscar soluções e colocar tudo isso em prática. Porque como o Paulo Vieira fala nesse livro aqui, tem poder quem age. E quem age com sabedoria, mais poder. E aí, para completar, uma das minhas leituras prediletas é a Bíblia Sagrada. Aqui você tem, por exemplo, o livro de Provérbios, fala sobre sabedoria. É um livro relativamente curto. E vale a pena você também ter essa leitura. Independente do seu credo religioso, eu estou falando da leitura da Bíblia. Não estou entrando na questão espiritual. Cada um tem a sua religião e eu respeito todas. Mas a leitura da Bíblia pode trazer para você muita consciência e sabedoria. Porque, afinal de contas, esse é o livro mais lido do mundo. E é onde tem a sabedoria de todos os tempos. Com isso, nós terminamos essa série dos 10 hábitos dos traders de sucesso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Compartilhe com seus amigos. Também deixa no campo de comentários suas sugestões, críticas. Nós queremos interagir, queremos escutar você. E visite o nosso website, aceleracosport.com. Lá você tem uma série de cursos para deixar você ainda mais informado e capacitado para enfrentar os seus desafios. Então, sucesso para você. Nos vemos na próxima semana. Sempre com conteúdos para deixar você ainda mais competitivo no mercado internacional e brasileiro. Um abraço. Sucesso a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto